O All Rise do Zig Zag É Vamos lá Parecia grande Puta merda Da outra vez que eu fiz era grande pra caralho Pela imagem lá é grande mesmo, grande e gostoso, né? Ih, é o All Rise Vamos lá Ah, cuidado que tem trap do... Ih, rapaz, tem trap do prédio, eu caí Tem trap? Cai na trap É Qual é a trap? O prédio entra dentro do... Entra dentro é bom, né? É Eu acho que eu vi essa trap, hein? É Caralho, 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 caralho Eu tô muito da... Caralho, caralho, caralho Ai, 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 caralho Tem hora que dá viradite aqui Ai, caralho, caralho Meu Deus do céu, a gente tá alto Ai, caralho, ai, caralho Meu Deus, tá preto? Tá preto agora, olha, dá pra ver nada Ah, 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 ai, caralho Oi? Fui Puta, maneiro demais, mané Pô, mas eu vou cair no lugar escroto aqui, pelo visto Vou cair vivo Caraca, muito maneiro, hein? Dá mó nervoso, maluco Caraca Alto pra cacete Nossa, tô incerto, cara Tu tomou a trap do... Do prédio Do prédio Mas aqui esses moleques já fizeram um milhão de vezes, né? Sim, sim Que dia Trap Destrui Eles fizeram 500 vezes a corrida aqui O Bernardo tá em primeiro? Acho que sim Também na corrida dele tem que ficar em primeiro, diabo Demone Demone Eita Vamos lá Tô em Brasa Em Brasa Quase que eu caí na trap De caiu Mas Eu debrei Na última hora ali Cara que tem que dar umas viras Ah, fodeu Fodeu Ah Ah, não, não Não, 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 não Ah, não, cara Que merda, hein? Vai, vai, vai Aí Cara Ah Ah É muito alto isso aqui Caralho É bizarro Ah Eita 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 Caralho Nossa Ih, rapaz Tá contando Ih, rapaz Tchaca 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 Ai, caralho Meu deeeus Vou terminar no ar Hum Foi ótimo Foi ótimo Muito bom Gostei Vou fazer GTA então E qual é Vamos lá, hein, galera Agora GTA Zigzag Furdunço Já avisei que vai dar merda isso É isso mesmo Vamos Trânsito Tá o diabo, cara Esse trânsito Moral Ah, já me rodopiaram aqui Ah Eita Ai Nossa NPC Fudeu comigo Com o tal do Leonardo Ih, Didi Caiu aí, Didi Ah Caiu da corrida Puta que pariu Caiu da corrida Ai Tchaca 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 Pô, mas é bem difícil De acertar aquilo ali Cara Tu deu um azar Fudido, hein É Eu não me liguei Eu fui indo por cima do Alright Pra não ter problema Sai, me errei Caralho É muita doideira isso aqui, cara Nossa É estranho pra caralho Puta que pariu Nossa É muito nervoso Eu tô com a cabeça torta aqui Ah 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 É só hora de cair aqui Atenção Pra não se fuder Exatamente Ó, terminou em quarto ainda Oh yeah Oh yeah Muito bom Maneiro Gostei